Tem coisa que só mulher entende, né? Um sexto sentido que nem Freud explica. O instinto de cuidar, que é potente. E as nossas amizades, que se entendem só com o olhar. A nossa intensidade é capaz de equilibrar tudo como se fosse algo simples. Porque só a gente sente. E sim, sentimos muito. Ser mulher hoje em dia é um ato de coragem e resiliência. Seguiremos firmes, lutando por nosso lugar no mundo. A Unimed Rio valoriza e respeita essa trajetória. Feliz Dia da Mulher